Não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Bar Bington, do Santos, secretário nacional de integração interinstitucional do Ministério do Turismo, publicada no Diário do Legislativo, de 12 de 12 de 2019, que informa sobre a solicitação de inclusão dos patrimônios históricos, culturais e turísticos na ocasião de implantação do programa Revive, em resposta a requerimentos formulados pelo deputado Mauro Tramonte. Oficio do senhor Marcelo Landmate, secretário de Estado de Cultura e Turismo, publicado no Diário Oficial do Legislativo, de 12 de 12 de 2019, que informa sobre o processo de atração de novos voos para o aeroporto de Confins. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Charles Santos, requer nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública no município de Nova Lima, para debater as ações necessárias para apoiar, reerguer e reconstruir turisticamente e economicamente o distrito de São Sebastião das Águas Claras, macaco assolado pela lama invisível. Em votação, requerimentos dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Também requerimento do deputado Mauro Tramonte, solicito a ele que faça a leitura. Sr. Presidente, o deputado subscreve, vem até a V. Exª nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério do Turismo o pedido de providência para que verifique a possibilidade de liberação de recursos federais para reconstrução dos municípios que fazem parte do circuito turístico do nosso Estado, afetados pelas fortes chuvas e que tiveram calamidade pública decretada. Também aqui, o deputado subscreve, vem até a V. Exª no termo do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a necessidade do fortalecimento do intraturismo estadual. Nós sabemos que Minas Gerais é marcada, entre outros motivos, por suas belíssimas paisagens, excepcional gastronomia, nesse sentido, considerando o potencial do nosso Estado. Ainda temos muito a crescer no âmbito do turismo e seus serviços relacionados. Sobre isso, o intraturismo vem aí crescendo progressivamente. Entretanto, assim como o turismo de modo geral, nosso potencial ainda não é explorado amplamente. E esse termo intra, o sinônimo de dentro, ou seja, o turismo dentro do próprio Estado. Aqui a gente pode chamar agências de turismo, convidar agências de turismo para estarem aqui, ver o que eles podem fazer para ajudar novos deputados a fomentar o turismo dentro do Estado. Porque hoje você chega em uma agência de turismo, chega lá, qual pacote que você tem? Eu tenho para isso, Fortaleza, Bahia, Ceará. Mas será que tem pacotes para Minas Gerais? Então, essas agências de turismo também, eu acho que são de suma importância para que a gente pode fomentar o turismo dentro do nosso Estado. Obrigado. Presidente. Em votação... Depois eu declaro o voto, depois fica mais fácil. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, com a palavra do deputado Virgílio Guimarães. Apenas para enfatizar essa questão que, muitas vezes, pouco compreendida, é da indústria do turismo, chamado interturismo. É comum sempre o esforço para atrair turismo, para atrair divisas. Então, em primeiro lugar, o turismo estrangeiro, depois o daqui. Mas há, deputado Tramonti, um aspecto econômico importante de ser chamado a atenção, que o interturismo, que ele não traz divisas, mas ele evita a saída de divisas. Então, o turismo será feito. Então, há uma... Essa questão é importante. Eu participei já muito de discussão em torno desse tema, de você ter alternativas de turismo que não existem aqui. Por exemplo, a implantação de um centro de eventos. Isso vai atrair muita gente de fora. Mas também muitas coisas que têm origem aqui poderiam ser feitas aqui. Até com a economicidade, para trazer mais cidades do interior, grandes eventos poderiam ser feitos aqui. E, assim, outras atividades. Divulgar o turismo de lazer, o turismo de negócio, o turismo de saúde. Tudo isso é turismo também. É, para você ver, muitas pessoas do norte de Minas não conhecem o sul, e muitas pessoas do sul não conhecem o norte, o tamanho desse estado nosso. Tem pessoas que querem conhecer a Coitazul e não conhecem o sul de Minas, que tem ali a nossa Coitazul e da Represa de Furnas e outras coisas. Então, eu queria cumprimentá-lo por isso e chamar a atenção, que não é apenas algo de orgulho local, não. É atividade econômica mesmo. É a fixação também do turismo. Não é o que queremos, que o mineiro não possa conhecer outros países, outros estados. Mas é importante que conheça o próprio estado e que uma parcela dos recursos que ele vai destinar a uma atividade de turismo para fora poderia ser feito aqui com um proveito cultural, de valorização. O mineiro que sai quando viaja falando das coisas de Minas é muito bom. Muitas vezes ele nem conhece, não sabe o que enfraquece até a imagem do nosso estado. Então, eu queria cumprimentá-lo por essa iniciativa também, de lembrar desse aspecto pouco lembrado e importante do turismo. O Virgílio sabe. Pergunta para ele. O Virgílio sabe tudo. Nós temos hoje, Minas Gerais é um estado muito novo. A província de Minas vai fazer 300 anos agora, em 12 de setembro de 2020. Mas, enquanto São Paulo já tem, que era São Vicente, o Rio de Janeiro, todos têm mais de 500 anos. Bahia, tudo tem mais de 500 anos. Mas Minas Gerais tem mais de 50% do patrimônio histórico tombado do Brasil. Pelo espetacular crescimento de Minas no século XVIII. Agora, outra, isso quase todos sabem. Pensam que Minas é um estado muito antigo, não é. Foi um estado que foi brilhante no seu crescimento e criou um mundo de arquitetura, de cultura e tantos patrimônios. Mas o que pouca gente sabe é um aspecto que bem lembrou agora aqui o deputado Irineu, nosso presidente, o deputado Mauro Tramonte. Nós temos também um patrimônio importantíssimo, um patrimônio natural. Natural. Então, nós temos hoje Minas Gerais, que tem um patrimônio natural maravilhoso. Nós temos no Norte de Minas um inscrito, mais um inscrito para ser patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade. Que é o parque das grutas lá de Peruassu, cavernas de Peruassu. Fica ali, abrange os municípios de Itacarambi, São João das Missões e abrange também Januária. E abrange também Januária. É um parque que merece também um conhecimento turístico. Depois nós temos até... Essa comissão tem cumprido essa função e vai continuar cumprindo, de mostrar também os aspectos de Minas. Nós vimos no sul de Minas aqui, por iniciativa, aliás, do deputado Tramonte, do deputado professor Cleiton também, mostrado muitos aspectos da gastronomia, das maravilhas que existem no sul de Minas. Talvez até valesse a pena também uma iniciativa mais da minha parte. Eu estou aqui, talvez, me culpando um pouco pela iniciativa precária. Mas poderia ter mostrado também esses aspectos da gastronomia e do turismo do Norte de Minas. E com muitas... Bem lembrado, depois podemos fazer até um trabalho, professor Inil, nosso presidente. Tal como nós ajudamos na escolha de Belo Horizonte como cidade criativa na área da gastronomia, podemos fazer um trabalho também para ajudar as cavernas do Peruassu a se transformar num patrimônio da humanidade, o que vai impulsionar extraordinariamente o turismo ali na região. Tem, tem as belíssimas cachoeiras, enfim. Nós temos ali no Norte de Minas, tem Montezuma com suas caudas, não é só as caudas do sul de Minas lá também, nós temos balneários, temos as cachoeiras, temos ali a Serra Geral, com suas maravilhas, enfim. Temos as praias do... Eu creio que as das mais belas praias fluviais que conheço são as praias ali de Matias Cardoso, do Rio de São Francisco, mas temos outras também. A área. Esse de Anuária também. Mas eu tenho uma paixão mais expressiva. Aliás, Matias Cardoso é uma cidade histórica. A primeira igreja de Minas Gerais não está, ao contrário que muitos pensam, em Mariano Ouro Preto. A mais antiga igreja de Minas Gerais é a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Matias Cardoso, onde hoje é Matias Cardoso. Você tem que saber isso. É. Foi a primeira. Virgínia é a cultura. Virgínia é a cultura. Mas depois, para ser prático, talvez até me penitenciando, por ser pouco fértil na questão de fazer os... Tem alguns aspectos que merecem. Eu queria listar aqui, depois a gente faz em conjunto, para poder ocupar o tempo de uma maneira programada. Mas, por exemplo, a questão do... Lembrado aqui da escolha do patrimônio da humanidade natural. Patrimônio natural. Mas também, uma coisa que está em discussão aí, nós poderíamos movimentar o nosso ministro do Turismo, nosso conterrâneo mineiro, a questão dos centros de convenções, do centro... Está aí uma questão meio falada. Era para ser em Nova Lima, depois não é mais. E há quanto tempo que Belo Horizonte está pensando? Teria 200 milhões, mas não tem? Então, Mauro, vamos fazer uma iniciativa conjunta para a gente transformar essa ideia que fica flutuando aí em algo palpável, para dar, inclusive, digamos assim, subsídios aos ministros, para lutar por isso. Porque uma coisa é ter o projeto, outra é ter o orçamento e ter a execução orçamentária. Eu acho que seria muito importante também, iniciativas nossas, eu já registro duas aí, para a nossa assessoria talvez fazer, uma audiência sobre as cavernas do Peruassu, e uma sobre o nosso centro de convenções aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos aqui o hub, veja bem, o centro de convenções, ele precisa, acima de tudo, do hub aeroviário. É mais importante do que outras atrações. E nós temos, o Brasil tem os três principais hubs, o enlace das rotas ferroviárias, o principal é São Paulo, já está completamente saturado. Nós temos Belo Horizonte, Brasília, por ser a capital, e Campinas, que se confunde um pouco, que é um hub também importante, mas se confunde com São Paulo, não cria um polo próprio, acaba sendo um grande polo ali do eixo São Paulo-Campinas. Então, nós deixamos de tirar proveito disso e aí é a chamada retroalimentação. Se nós temos aqui um turismo de negócios, de convenções funcionando muito, alimenta mais ainda o hub aeroviário, vai dar mais densidade às linhas aéreas e nós teremos mais linhas partindo de Belo Horizonte, inclusive internacionais. Então, eu acho que isso é muito importante. Nós temos ali toda uma região ali do centro de convenções que poderia ter uma ligação muito grande com o centro administrativo, a cidade administrativa. Isso também conta com o aeroporto, que está logo ali. Enfim, nós temos muito o que fazer nessa área também. Eu acabei chegando um pouco atrasado, provocado, acabo falando, presidente. Muito bem, deputado. Vamos que você dá uma aula, sempre aquela aula para nós, de experiência, e vem trazendo aí as novidades. E concordo aí que eu só falo, eu acho que o Parque do Peruá-Sul, a gente tem que ter um olhar realmente diferenciado por lá. Indago aos senhores deputados, se tem mais algum que quer fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.